Oh, meu pai, presta atenção ali, ó. Aloysio Li, o Shaolin do sertão. Tá frescando, ó. Aquilo ali, esse filezinho de lacrata. É mesmo. Uma máquina de matar camuflada de avestado. Aloysio Li, irmão gêmeo do dragão chinês. O pai de pai. Isso, um fezado, vira um peixe beta. Eixe, conspeito do bicho. O bicho vai morrer de tanto apanhar, ó. Tá achando grossa? Tô, quer dizer, cheio de veia. O quê? As regras do jogo, você já sabe. Nada de dedo no olho, nada de morder. Chutar os ovos do outro, nem pensar. E principalmente chamar a mãe do oponente de rapariga. E a irmã? A irmã pode, né? O resto vale. Bom, pessoal, finalmente o embate do século. De um lado, Tony Torapleura. 120 quilos de pura massa muscular. Uma máquina de matar. Olha o fisgo do cabo. E do lado de cá, o enigmático Aloysio Li, representante da cidade de Quixadá, o chão lindo sertão. 60 quilos de... Tá achando graça? Eu tô achando graça, porque ele vai morrer de tanto tomar pé. Sobe lá, você, então. Eu não subo porque eu tô aqui embaixo, senão eu subi. Cala que vai ser que desce aí. Cadê o juiz? Tá uma palhaçada nessa chivata. Ô, 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 palhaço. Vai lá, besta. Quer ser juiz? Dependendo do seu agrado. Assessão, desse lado é a mãe dele. Desse outro lado é a mãe dele. Aquele que cuspir primeiro, bate o centro. Valendo! Poder se matarem, que eu não tô nem bem. Vem me chamar. Vem mão, vem mão. Vem mão, vem mão. Tu mete a chibatada no pulmão dele. Tá de mão aberta, ok? Os caras não peguem, Luiz. Corre dele, pode descer. Você dá um chifre no bode? Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Cadê? Você tá carregando isso? Vai morrer! Só um coiso do jumento! Não me pena, Luiz! Aí, galera! Tá dominado? Tá no som, Luiz. Tá na careca, na careca dele. Vai, né careca. Tá no som, nesse fim do meu esquema. Chama a vida. Qual é essa dessa? Olha o golpe da voante aqui, não. Olha o golpe da voante. Olha o golpe da voante. Quebra as coxas dele! Vai, vai, desviando! Macho, como é que eu tô indo? Me responde primeiro. Tá vivo? Macho, eu tô falando sério. Eu também. Tô vivo. E aí? Macho, eu não sei como é que tu tá vivo. Fale com força! Pô, meu Deus! Ai, meus votos! Eu quero ser governador, desgravo! Fata mudando! Luiz, ele quer te matar. Morre antes pra não dar gostar dele. Você não quer não que eu termine a luta? Terminar? Claro que não. Ele tá matando você a tapa, meu filho. Isso é um ateixão de opinião. Não é a minha opinião, é eu que tô baixando a sola na mão dele. Acabou, Halter! Acabou! Ei, olha isso aí, olha! Não pode isso aí, não, rapaz! Olha a sola dessa aí, rapaz! Acabou! Boa, salva! Só um nocaute salvará a Luísio Lee, algo que Tony Torapíora desconhece na carreira. Tá na testa! Eu não acredito, não acredito. Vitória de a Luísio Lee no último assalto. Tony Torapíora, papocou, papocou!